Olá, estamos aqui no programa Transformação Interior. Queria agradecer você por essa sintonia, por você fazer propaganda do programa Transformação Interior. Estamos aqui na TV Mundo, na TV da Nova Era, que faz uma programação diferente para você que é diferente. É verdade. E o nosso objetivo é sempre passar para você um pouco de qualidade de vida, para você refletir, para que você, de repente, mude um pouquinho aí a sua vida, que a gente quer colaborar. Esse é o nosso objetivo. Eu queria falar hoje sobre a oração. É, a oração. Quando você começa a estudar, você percebe que a oração sempre esteve, desde os primórdios dias do planeta, a oração sempre esteve conosco. Porque o ser humano, desde que foi dado a ele a razão, ele percebeu, através da sua intuição, através do seu sentimento, que existia alguma coisa além dele. E ele sempre suplicou, ele sempre buscou isso de uma forma. No início, ele não sabia. Então, ele orava, exclamava para o sol, ele orava, exclamava para as estrelas, para a lua. E, durante muito tempo, houve muitos deuses, o deus fogo, o deus água, enfim. Todo aquele estudo que a gente faz da mitologia, da filosofia, de uma forma geral. Quando a gente começa a, vamos dizer, a estudar mais e mais, a gente percebe que os grandes filósofos sempre tiveram essa intuição, essa inspiração, sempre olhando para cima, clamando, agradecendo, muitas vezes, ditando para todos nós que tudo aquilo que eles nos passavam vinha de algum jeito e de algum lugar. Eles, você vê Sócrates, Platão, todos eles parecem que estavam ligados realmente a uma força superior. E a gente percebe que todos eles faziam como se fosse um ritual. meditavam, oravam, entravam nessa conexão. O advento de Jesus, o Messias, ele veio e nos trouxe claramente que todos eles, antes de Jesus, e Jesus nos ensinou que todos eles, inclusive ele, todos nós podemos fazer essa conexão. todos eles faziam e recebiam. E Jesus disse, tudo o que você pedir para o seu pai, ele lhe dará. Não é o Sinuei que está te falando. Jesus falou isso. Tudo o que você pedir, você vai receber. Tanto é que ele disse, pedi e recebereis. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Puxa vida, olha que coisa, são afirmações. Não são dúvidas, são afirmações. E o Mestre Jesus nos ensinou como nós devemos orar, como nós devemos buscar essa conexão com o nosso Criador incriado. Jesus não esteve aqui para falar de religião. Não. Não. E nós não estamos aqui também para falar da religião. A religião, está certo, é religar. É aquele homem que é muito materialista que precisa se religar, se voltar para dentro de si, para o seu Deus interior. Porque Deus mora dentro de você e mora fora. Então, a religião é para você se religar. E não importa a sua religião, desde que você saiba que existe alguma coisa divina em você e fora de você. E que essa religação você pode fazer através da oração. Que a oração, ele te, essa oração, ela te religa com os seres superiores. Que você consegue com a oração, né, agradecer, pedir, louvar, é uma coisa muito importante. Que esta oração não, não precisa ser decorada. Existem pessoas que você diz assim, você está orando, a pessoa fala assim, ah, eu não sei orar, eu esqueço, eu confundo, quando eu estou entre as mulheres ali no Pai Nosso, eu durmo. Ou eu começo a orar, sabe, salve rainha, também não sei, eu começo a orar, o credo, também eu me perco. São essas orações consagradas, orações magníficas, profundas, são verdadeiros mantras que mexem com a nossa energia. Agora, você sabia que a oração, ela é fundamental que você se ligue quando você é natural. é, você é natural. Ou seja, é quando você sente e realmente você fala com Deus. E Jesus disse, quando você está sendo fraco, é aí que você está sendo forte. Ou seja, quando você está entrando em contato com aquele problema, com aquela dificuldade que você diz, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei como eu vou resistir, e você pede ajuda, naquele momento você está se ligando com o alto. E para isso, você não precisa ter uma oração decorada. Isso é fundamental. A oração, ela precisa ser sentida. Você precisa sentir, abrir o seu coração. E essa oração não precisa ser com palavras bonitas, para que as pessoas escutem, ela precisa ter sentimento. É, a base da oração é sentimento, é fé. É nessa fé, nesse sentimento, que você precisa se ligar para você pedir, para você agradecer, ou para você louvar. Isso é importante. A sua intenção, eu pergunto para você, você faz essa oração? Você para? Porque eu percebo, é interessante, que as pessoas fazem a maioria das coisas e fazem alguns gestos bem práticos, automatizados. Hoje eu estava vindo para cá e eu parei perto de um ponto de ônibus que tinha um prédio e vi uma pessoa saindo, fazendo assim. Ela estava comendo. Eu falei, meu Deus, será que ela sabe o que ela fez assim? É uma coisa, o que é isso? Comendo. Eu não vi. Pelo menos ela não esboçava, eu não quero aqui julgá-la. mas parece que ela não esboçava um pouco de sentimento, porque ela estava comendo um pão com manteiga, manteiga é, porque eu vi até manteiga, porque foi muito próximo do meu carro e ela fechou o portão comendo, ela fazia assim, fazia assim, fazia assim, três vezes e foi. Quer dizer, é um ritual, é uma coisa aprendida, decorada. Qual o fundamento? Então, nós estamos aqui para te falar que de repente você faz uma oração decorada e você não coloca sentimento, você não coloca fé, não tem a sua energia, não tem a sua intenção. e de repente não está acontecendo aquilo que você está pedindo ou você está louvando ou você está agradecendo, está faltando a tua fé, está faltando você. Ah, mas eu sei todas as preces decoradas. Não adianta. percebe? Se você não tiver fé, de novo, se você não movimentar esse sentimento, você não está tendo vida, você não vai se conectar, você vai só falar frases bonitas, mas você não está nem ouvindo, nem os mantras, que são essas conjunções de palavras que dão esse som gostoso, nem os mantras vão entrar. você está só no percebe. Eu não estou dizendo para você fazer assim ou fazer aqueles gestos, não importa os gestos que você, que é da maçom, faz, que você é católico, você é espírita, que você é budista, evangélico, não importa. O importante é que a oração é uma coisa que nós precisamos reaprender. Nós reaprendemos com o mestre Jesus e ele disse, eu vou ensinar uma coisa para vocês que vocês devem fazer sempre que se sentirem fracos. E falou da oração. Então, você pode, quando você estiver fraco, e aqui para nós, eu não estou falando inferior, eu estou falando fraco, aqueles momentos difíceis que todos nós temos durante o dia, durante a noite, e a oração? Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, www.transformacaointerior.com.br Na verdade, é www.transformacaointerior.com.br sem a cedilha. Tá bom? Fica aí, voltamos já já. Tchau.